Música Música Meu coração vai sair pela boca As minhas pernas estão tremendo Olha ali Você vai querer de novo Você segura e vai pendurar Pendura, tira o pé Tchau Música Meu coração está na boca Tira Tira o outro pé Tira Música 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!